Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão está aqui em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, nessa região maravilhosa aqui que tem produtividade muito acima da média do Brasil. E eu estou aqui dentro já da exposição e quem está aqui do meu lado no estande da Mosaic Fertilizantes é o meu querido amigo Samuel Bortolin, que é o gerente de marketing da companhia. E sabe o que vai acontecer aqui agora? Ele vai mostrar para a gente o que a companhia está trazendo para você que vai chegar aqui na feira, vai participar amanhã, depois de amanhã, depois, depois de amanhã, enfim, vai vir a semana inteira. Olha, a Mosaic preparou aqui muita coisa boa, inclusive um lançamento extraordinário. Samuel, obrigado aqui pelo convite de estar aqui com você. Obrigado você pela visita, é um grande prazer ter você de novo aqui, Carlão. Pois é, você sabe que todo ano eu me surpreendo aqui com a Mosaic, a Mosaic está sempre mostrando novidade, está sempre mostrando coisa nova, sempre mostrando tecnologia e parece que esse ano vocês estão associando toda essa tecnologia, mas valorizando as origens aqui, valorizando a região, né? Sem dúvida, a Mosaic está há mais de 10 anos participando dessa incrível feira, na expo direto aqui em Nomitoque, e esse ano a gente quis conectar realmente toda essa tradição do Rio Grande do Sul com toda a tecnologia que a Mosaic traz e está trazendo, inclusive com esse lançamento, que é o Performa Bio, que a gente vê aqui ao fundo. Eu acho que na última exposição eu conversei aqui e falamos sobre o Performa. Já era um negócio super avançado. A impressão que eu tenho é que esse produto aqui é a evolução da evolução ainda. Exatamente, a família Performa de produtos da Mosaic é a mais alta em tecnologia e o Performa Bio, que foi o nosso último lançamento, ela está acima. É realmente o que a gente tem de melhor. É um produto que consegue ativar os micro-organismos do solo e entrega a qualidade física e química que a Mosaic já é conhecida no mercado. Então ela tem um efeito completo aí, o produtor ele esperava isso no mercado e por isso que a gente trouxe, inclusive, para essa bela feira aí como um dos lançamentos. Maravilha! E como hoje é o primeiro dia da feira, a gente decidiu fazer sabe o quê? Vamos fazer um Falacarlão diferente, nós vamos fazer um tour aqui. Nós vamos andar aqui agora. A gente só está aqui na rua, na entrada do estande. Vamos andar aqui? Vamos lá, vamos lá. Prazer. Vamos lá, vamos andar aqui. Vem comigo, hein, pessoal. Vamos lá. Rapaz, o estande está uma maravilha, hein, rapaz? Aqui já está... e a turma está tudo a posto. Está, a turma está a posto. Está esperando o nosso querido produtor aí. Estão todos bem-vindos para poder chegar aqui e conhecer essa maravilha. Aqui no início a gente tem uma raiz, né, que representa aí toda a entrega do produto, do Performa Build e de toda a tecnologia da Mosaic. E lá no fundo também tem um vídeo temático aí, bem imersivo, que mostra aí que esse... todas as características e atributos que esse produto tem. Rapaz, essa raiz aqui, vocês viram aí nas imagens do Júlio, que isso aqui, além de tudo, está parecendo uma obra de arte, né? É uma obra de arte. Ela ficou incrível, Carlão. Te confesso que quando eu vi no papel, eu não imaginei que ficaria dessa maneira, mas a gente gostou bastante do resultado, ficou bonito o estande. Isso que a gente chama nas Bienais de Arte, isso aqui virou uma instalação, né, Rapaz? Exatamente. E o produtor vai se sentir em casa, a gente vai ver alguns espaços aí que foram criados para eles mesmo. Escuta, antes da gente descer, vamos ali, né? Eu quero ver aquela... 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 aquela imagem bonita que está ali. Vamos ali, vem cá. Mais produtividade de geração em geração, olha só, gente. E o negócio aqui... pode pisar aqui, ô Samuel? Pode subir, é. Rapaz, olha só, Julião, beleza, hein? Que coisa maravilhosa. O que... por que esse... esse... É sensação que parece terra, parece que eu estou dentro do... no meio do solo. É, a ideia aqui é realmente ser imersivo, né, que o produtor possa vir e entender como a tecnologia funciona debaixo do solo, né, como ela entrega para a planta essa produtividade e, obviamente, sem ter que entrar em um local que ele não deveria entrar na feira. Então, assim, a gente trouxe a tecnologia bem imersiva com esse telão e com o vídeo explicativo aí do Performa Bio. E para você que vai vir aqui, tem um cafezinho top de linha aqui. Eu já tomei e experimentei o café, mas o café está posicionado em um lugar aqui que dá para ver tudo o que... tudo o que tem de tecnologia embutido nos produtos aqui. Vem para cá, ô Samuel. Escuta, adorei isso aqui. Sabe a impressão que dá? Que eu estou no supermercado pegando castanha, assim, para comer, viu? Eu sou doido para comer, eu como de tudo, viu? É, a ideia aqui é poder ter a experiência, realmente, de você conhecer o produto, né, poder tocar nele, colocar na sua amostra para levar para casa. E aqui a gente mostra aí toda a nossa tecnologia, essa linha da esquerda com a família Performa e da linha da direita também tem uma parte específica de pastagem, né, da linha M Pasto. Então, aqui a gente tem os nossos principais produtos em tecnologia, sendo que o da esquerda é o que eu já mencionei, o Performa Bio. Olha só, então. Como é que é? Então, pega aqui, explica para nós aqui. A gente pode pegar um vidrinho desse, você que é agricultor, vem para cá, pega aqui esse produto, por exemplo, o Performa Ultra. Como é que é? Como é que funciona aqui? É só abrir ele, colocar aqui embaixo. Vamos ver se ele consegue posicionar a câmera aí. E daí, depois de colocar a amostra. Tampou, fechou? Levou. Rapaz, então aqui é facinho, gente. Esse aqui vai ser meu, esse aqui eu vou ficar comigo, que eu vou dar aqui para o Riba segurar aqui. E olha o que acontece, aí você vem aqui e toma um cafezinho também. Nós já tomamos café, então agora nós vamos continuar a viagem aqui. Porque você, a ideia desse vídeo é fazer você sentir o cheirinho aqui de como que vai ser esse estande maravilhoso aqui da Mosaic. Olha, eu queria mostrar de novo isso aqui. Olha essa instalação, que coisa mais linda. É, ficou bonito mesmo, Carlão. Isso mostra embaixo da tela, de uma forma lúdica aí, toda a entrega da tecnologia, né? Rapaz, isso é arte pura, adorei isso aqui, né? Ô, Júlio, eu tenho certeza, você é artista como é, deve ter adorado isso aqui, né? O Júlio, se largar, ele fica só filmando aqui o tempo inteiro. Não, tem muita coisa legal para a gente conhecer ali embaixo. Vamos lá, Júlio, vamos lá, vamos andar mais aqui, então. Aqui, aqui que é legal, isso aqui eu adorei, essa história. Uma ideia ótima isso de vocês valorizarem, e aí vocês chamam de nossas raízes, né? Porque a raiz é isso, né? Exatamente, aqui a gente valoriza, então, representa os produtores da Mosaic Fertilizantes com algumas famílias tradicionais aqui do Rio Grande do Sul. Nós entrevistamos, eles autorizaram, obviamente, colocar aqui. E para nós é um orgulho poder mostrar aí a história deles nesses tótens. E depois você tem o prazer aí de ler também. São histórias emocionantes de família que envolvem gerações aí, e a presença de todos eles ligados a Mosaic Fertilizantes aqui no Rio Grande do Sul, Carlão. Pois é, esse é o maior patrimônio que qualquer empresa pode ter, né? São seus clientes e a história dos seus clientes. A gente está aqui por eles e para eles, né? Pois é, exatamente. E vocês que acompanham o nosso programa Fala Carlão, vocês viram que agora há pouco eu entrevistei aqui a Ângela, que é produtora de arroz. Enfim, que deu o maior depoimento aqui. Ela achou lindo o stand, então, ela já sacramentou o que nós estamos mostrando aqui. Exatamente, é isso aí. A gente quer a opinião deles para cada vez ir melhorando. E isso realmente reforça que a gente está indo no caminho certo, né? É aquilo que eu chamo de interesse genuíno pela coisa, né? Totalmente, você viu que ela parou ali e realmente mostrou que a gente está no caminho certo, né, Carlão? Maravilha. O que nós temos aqui? Nós temos duas salas aqui. Para que lado nós vamos agora? Vamos para a esquerda. Então vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, gente. Ó! Esse eu já conheço. Esse aqui é o Bifão, né? Exatamente. Aqui a gente tem o Bifão. O Bifão já é uma atração da Mosaic, né? Já participou da feira o ano passado. E aqui é uma ativação. Então a pessoa, ela pode subir com os amigos ali e se pesar em comparação ao Bifão, né? O Bifão, ele representa a nossa linha M-Passo, que é uma linha que foi especialmente desenvolvida para pastagem. Que tem alguns produtos dentro dessa família. E que, obviamente, a entrega aí é maior produtividade, maior carcaça e peso por hectare. A gente consegue até duplicar o número de animais pela mesma área com os produtos dessa família, né? Então a gente está valorizando também o pecuarista, tanto de carne quanto de leite aqui do Rio Grande do Sul, trazendo o Bifão e o M-Passo para cá novamente. Pois é, pecuária que é tão importante, né? Hoje em dia a gente, integração, lavoura, pecuária, por exemplo, é uma coisa real, realidade, que cresce a cada ano no Brasil. Sem dúvida, entrega a rentabilidade, usa melhor o ativo mais caro de todos, que é a área, né? Então a gente está aqui para suportar também toda essa jornada aí de integração. Maravilha. O que você acha da gente subir naquela balança ali agora? Será que você consegue mostrar? Vamos subir na balança, né? Já que nós estamos aqui, vamos mostrar aqui. Pessoal, vocês que estão precisando se pesar, vem para cá que tem isso também. Tem prestação de serviço aqui na Mosaic. A gente se pesa aqui. É gratuito, pode vir. Escuta, legal demais. Escuta, você tem um time muito bacana. Esse time de marketing que você, seu lá, é muito top de linha, né? A gente está muito feliz. Olha as entregas aí que aconteceram esse ano. Realmente foi algo surpreendente. E estamos aí, pessoal. Vocês estão todos bem-vindos aí a conhecer a nossa estande. Gente do céu, show de bola. Já viu aí que eu estou levinho pra caramba. Olha aqui, olha o Bifão. Esse Bifão é meu amigo já, rapaz. Eu conheço o Bifão. Você sabe onde foi apresentado o Bifão pela primeira vez? Eu acho que foi. Agora eu estou na dúvida se foi aqui mesmo ou se foi na Exposebu, viu? Na Exposebu ele estava lá. O Bifão anda pelo Brasil inteiro, né? Estava. Ele já é personagem conhecido. Ele está no Brasil todo acompanhando a Mosaic, entregando o M-Pasto e a tecnologia da Mosaic. Esse M-Pasto, a tecnologia top de linha. Você que é pecuarista precisa conhecer isso. Porque isso, na verdade, vai fazer a diferença no resultado, cara, né? Sem dúvida. Mais 50% de carne e carcaça por hectare é só com produto M-Pasto. Pois é, gente. Se você precisa de 50% a mais, tem que conversar aqui com o povo da Mosaic. Ainda tem mais coisa pra ver aqui. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos nessa. Ó, vamos em outra sala aqui agora. Vamos andar aqui. Ó, que sala, hein, rapaz? Essa sala aqui tem o mapa do Rio Grande do Sul, lá, Tchê. Aqui está tudo decorado como se... Como se... Uma homenagem muito grande mesmo ao Rio Grande do Sul, né? Realmente. Seguindo, então, a temática de todo o stand, né? A gente continua homenageando o Rio Grande do Sul e os gaúchos e toda essa tradição e a ligação com a Mosaic Fertilizantes com essa sala do gaúcho, que a gente está chamando, que tem chimarrão, que tem toda a tradição ligada a essa terra aqui num ambiente bem aconchegante. E a gente está recebendo boas respostas aí dos agricultores que vieram aqui e se sentiram realmente em casa aí nessa sala. Paz, essa sala aqui, se eu largar, eu fico aqui o restinho da semana, viu, rapaz? E quem que está fazendo chimarrão aí? Dá pra mostrar ali o chimarrão? Vem cá, Júlio. É o seguinte, tem chimarrão aqui. E se tiver no jeito, vou querer beber aqui um chimarrão, hein? Tem jeito, não? Tomar um chimarrão, né? Beber não é... Chimarrão a gente toma, não é assim? Como é que você chama? Me chamo Felipe. Felipe. E você é gaúcha, né? Gaúcha, vem lá de Cidade Santa Maria. É, rapaz. E é craque no chimarrão? Ah, tomamos um bom mate desde pequenininho. Mate desde pequenininho. É, eu quero... Olha aqui, gente. O mate é o seguinte, ó... Isso é bom demais, hein, o Samuel. O Samuel, vem pra cá, rapaz. Enquanto eu tô ao mate, você fala aqui pra nós, o que que tá rolando aqui. Agora, aqui tá super bem decorado, e vocês não tão sentindo, mas aqui é o seguinte, você que vai andar pela feira, vai andar que nem doido aqui, a gente sabe como a gente anda numa feira, sabe o que você faz? Na hora que você cansou de andar, vem aqui pro stand da Mosaic, vem aqui na sala do Gaúcho, tem um ar-condicionado nota mil aqui, e você ainda toma um chimarrão. Isso aqui que é... E ainda leva a cuia pra casa. Como assim leva a cuia pra casa? Exatamente. Você tá brincadeira. Não pode sair sem nada, né? Essa aí é sua, inclusive, Carlão. Nossa senhora, gente. E aí, rapaz... Hum... O Samuel sempre fala que Deus me ajuda, viu? Ajuda porque trabalha. Eu tô achando... Tinha um amigo meu que falava assim, não, Deus me ajuda, Carlão. Eu acho que às vezes até ele dá uma exagerada. É isso aí, essa sala ficou muito bacana, a gente gostou bastante do resultado, e tá todo mundo novamente bem-vindo aqui a conhecer a sala do Gaúcho. Gente do céu. Então, essa aqui vai lá pra Porangaba, e com direito aqui, olha só, aqui tem a marquinha, chimango, uma grande paixão dos gaúchos. Realmente, eu acho que não é só uma grande paixão dos gaúchos, é uma grande paixão de quem experimenta. Eu adoro, por exemplo, isso aqui. Você nasceu aqui, você deve adorar isso. Exatamente, aqui eu tô em casa, inclusive essa erva é de produtores que consomem mosaic fertilizante. A gente toma cuidado de usar matéria-prima de cliente nosso. Ah, rapaz, você vê, aqui esse povo da mosaic não dá cuidado de jeito nenhum. Olha, vou aproveitar que estamos aqui e mandar um abraço pro Eduardo Monteiro. Eduardo, beijão no seu coração, viu? Eu adoro essa turma aqui. E o Eduardo, você sabe que ele faz questão, toda vez que ele dá uma entrevista pro Fala Carlão, já foram várias, ele faz questão absoluta de sempre dizer que ele tem a melhor equipe do Brasil. Então, é ou não é, Eduardo? É a melhor equipe do Brasil. E como a gente tava falando do seu time de marketing, realmente vocês entregaram servição. Concordo com o Monteiro, exatamente, é a melhor equipe de nutrição do Brasil. É isso aí, gente. Mas tem mais coisa ainda. Ó, obrigado, adorei receber aqui essa cuia. E ó, tava uma delícia. Como é que chama o cara que fez isso aqui? Felipe, ô Felipe, show de bola. Segura aqui, Felipe, vou terminar essa reportagem aqui e daqui a pouco eu volto pegar aqui. Vamos andar, tem mais coisa pra nós vermos. Vamos ali fora, vamos encerrar isso aqui. Gente do céu, que delícia que tá isso. Muito bom vir aqui, viu? Excelente poder começar com o pé direito essa cobertura aqui. Che, com o M Pass, seu gado fica mais pesado e sua rentabilidade mais alta, Che. E aqui a gente fecha então com o M Pass, com o Che e com o Bar também. Aí com toda a nossa família de produtos aí da Mosaic Fertilizantes. Maravilha, espetacular, gente. Isso aqui tá uma delícia, realmente. Olha, Samuel, o que mais dizer? Se não, parabéns pra vocês. De novo, eu sempre repito aqui, o Eduardo Monteiro tem super razão. Vocês têm uma equipe topíssima de linha, né? Então é muito bacana estar aqui com vocês, participando desse momento da Mosaic. E eu tenho certeza que a Mosaic só vai crescer, né? Realmente, e de novo reforço, isso aqui é feito pro nosso cliente. Então que todos venham aqui, aproveitem esse espaço. São todos muito bem-vindos e serão bem recepcionados, assim como você e sua equipe também foram, Carlão. Maravilha, gente, é isso aí. Fala, Carlão, mais top de linha, mais prateleira de cima, impossível. A gente falou direto aqui do stand da Mosaic, na Expo Direto Cotrijal, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência. E se você ainda não se inscreveu no canal, vamos falar a verdade, né? Só esse passeio aqui já vale a sua inscrição. Deixa lá o seu like, o seu comentário. E, principalmente, compartilha esse vídeo com toda a sua galera. Samuel Mortolim, gerente de marketing da Mosaic, no seu... Fala, Carlão!